Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, aqui quem fala é Marcelino Araújo e eu quero fazer um convite para você para você conhecer uma oportunidade de trabalho, de negócio próprio, se você tem sonhos, se você busca a sua liberdade econômica e financeira e você quer uma oportunidade para você mudar a sua vida financeira, eu tenho o projeto certo, na empresa certa, no momento certo que é este agora para você ingressar nesse grande e fantástico empreendimento que eu vou disponibilizar para você aqui porque esta oportunidade me foi dada por um servo de Deus, um homem de Deus e olha, nós já estamos com uma equipe já iniciando o trabalho, um trabalho forte, aí vamos para cima, nós vamos arrebentar a boca do balão e vamos fazer sucesso neste empreendimento, isso é coisa certa, isso é coisa decidida, já está determinado e quem estiver no barco com a gente também vai participar desse sucesso, com certeza, então você que está vendo esse meu vídeo, eu faço convite se você ficou interessado, uma empresa fantástica que está há 5 anos de sucesso no mercado, mais de 1 milhão de pessoas ganhando dinheiro, muito dinheiro, então o principal da vida não é o dinheiro, o principal da vida é estar bem, é ser feliz, é estar bem, é ter saúde então se você tem vontade de alcançar também o sucesso financeiro, então vem com a gente, vem para este projeto vem conhecer essa oportunidade que eu tenho a oferecer, entre em contato comigo que eu vou passar as informações de como você deve proceder para ingressar nesta empresa, fazer o seu cadastro gratuitamente e começar nesse grande projeto, nesse grande negócio, para adiantar é a UP, UP Essência então vem, vem com a gente, vem para a UP!